O último jogador estando com o meu out. Tá atrás o bomb? Opa! Cadê? Tá atrás, atrás, atrás. Aqui ó. Vou de vida, Vibra. De vida. É sua. Boa, Rei. Boa. Boa, Rei. Eu vou a todas... Boa, Rei. Do altar, Meu, meu. Boa, Rei. Se deve marcar 3 ou 4. 아봐!